Já estão se encerrando as inscrições para o mestrado em gestão integrada do território aqui da Univale. Ela termina agora no dia 13 e eu converso agora com o professor Arouf Salmen, que vai nos explicar um pouco mais sobre esse processo seletivo. Professor, primeiro, como que é o mestrado da Univale? Quais são as linhas de pesquisa? O mestrado em gestão integrada do território, JIT, é um mestrado interdisciplinar que abarca temáticas fundamentais para a realidade brasileira, de Minas Gerais, do Espírito Santo, que são objetos que interessam a ciência de maneira geral. Qual é esse número de vagas que estão sendo ofertadas nesse processo seletivo e tem alguma política de desconto especial? São 20 vagas ofertadas. A Universidade e a mantenedora, que é a Fundação Pessoal FACUAR, está fazendo um esforço no sentido de incentivar, porque fazer o mestrado é uma forma de promover também o desenvolvimento regional. Então, ofertou bolsas, ofertou descontos, tanto para professores e funcionários da instituição, como também para a comunidade. Além disso, tem a bolsa da FAPEMIG, tem a bolsa da CAPES. Então, o candidato pode acessar a página da Univale, vai encontrar todas as informações sobre o processo seletivo e também sobre essa política de incentivo, desconto, bolsa que está sendo dado aí pela Universidade, ou pela FAPEMIG ou pela CAPES. Qualquer um pode fazer as inscrições? Qualquer pessoa que tem a graduação pode fazer essa inscrição? É um mestrado interdisciplinar, então ele é aberto a graduandos, a pessoas que formaram em várias áreas. Entre os nossos alunos, tem mais de 23 áreas do conhecimento distintas. Ou seja, então o programa recebe pessoas formadas nos mais diversos campos do conhecimento e que atuam nos mais diversos setores profissionais. Ok, professor. Muito obrigado. O processo seletivo é no próximo dia 15, sexta-feira. E mais informações, como disse o professor, você pode encontrar no site univale.br. Jefferson Oliveira, para o Intervalo de Notícias. Univale TV, 15 anos.